Música Salve a todos, estamos em Parashat Vahera Nossa Parashat começa sobre a crítica que Hashem faz para Moshé Rabbeinu Depois que Hashem tentou convencer muito, muito Moshé Rabbeinu para ir E tentar salvar o povo de Israel do Egito Moshé Rabbeinu foi convencido, ele vai lá para Paró Ele fala para ele, por favor, libera o povo do Egito E não somente que ele não consegue, a situação está piorando O povo de Israel está sofrendo ainda mais E Moshé Rabbeinu não sabe o que fazer Ele fica muito bravo, fala para Hashem Hashem, por que você me mandou? O fato é que você me mandou, você piorou a situação do Am Israel Por que você me mandou? E Hashem, nossa Parashat fala Moshé Você quer ficar bravo porque eu te mandei Avraham, Yitzhak e Yaakov nunca questionaram Nunca questionaram sobre o que eu falei para eles E você está questionando E Hashem fala duro com Moshé Rabbeinu A pergunta é Como dá para comparar Avraham, Yitzhak e Yaakov e Moshé Rabbeinu? Avraham, Yitzhak e Yaakov não tinham agora um povo com eles Não tinham uma situação tão difícil Tem um povo que está sofrendo já anos e anos Tá bom, Avraham, Yitzhak e Yaakov não questionaram Tudo bem? Mas aqui Moshé Rabbeinu Ele Ele tem um papel de salvar, de ajudar E no final ele está vendo que ele está falhando E não sabe o que fazer, fala Hashem Por que você me mandou? É tão lógico que ele vai falar assim Não dá para comparar Moshé com Avraham, Yitzhak e Yaakov A situação é totalmente diferente E ainda mais Depois que Hashem Fala assim para Moshé Rabbeinu Ele fala um passuk muito interessante Ele fala assim Vai dabar Hashem ao Moshé e ao Aaron Fala Hashem para Moshé e Aaron Vai tzavem al Bnei Israel Ele ordenou Uma ordem Sobre o Am Yisrael De falar uma coisa para o Am Yisrael E também vai parou o Melech Mitzayim E também para parou o Rei do Ejito Qual é o mensagem? Lohci et Bnei Israel Meret Mitzayim Tirar o povo de Israel do Ejito Quer dizer Não fala somente para parou De tirar o povo de Israel do Ejito E fala para o povo de Israel Tirar o povo de Israel do Ejito Isso não faz sentido O que quer dizer isso? Posso entender Qual a mensagem para parou? Mas para o povo de Israel Qual a mensagem? Eles vão tirar o povo de Israel do Ejito? O que quer dizer isso? Para entender tudo isso Vamos voltar para a Parachá Da semana passada Parachá Tchemot Ali está falando Sobre quando Por que você quer bater seu irmão? Aí ele responde Ah, você quer me matar Como você matou o Egipto ontem? O Moshé Rabenu fala Uau Agora já está Todo mundo está sabendo disso O Pazuk Depois está escrito Parou Já ouviu disso Queria matar o Moshé Rabenu O Moshé Rabenu Está fugindo para a Midian E aqui é muito estranho A gente sabe que Esse judeu Que quer abater o amigo dele Ele é o próprio judeu Que foi salvo O dia anterior Então por isso Que ele sabe Que ele matou o Egipto Então Moshé Rabenu Por que ele fica tão Assim Ansioso? É interessante Que ele não fala Que já todo mundo está sabendo Depois que Parou Está ouvindo Fala isso antes Por que você não precisa Falar depois Quando já Parou Está ouvindo isso Para falar Ah, já todo mundo Está sabendo disso Então vou fugir para a Midian Mas agora Não todo mundo Está sabendo disso Qual o ponto aqui? Então A resposta É Que é verdade Cada situação Difícil Escravidão Situação Que uma pessoa Não consegue Não sabe Onde vai ter a solução Onde tenta Achar a solução Está achando Outro problema Verdade Ele está Em uma situação Que ele Pode escolher Dois caminhos O primeiro caminho É de falar Quanto é ruim A vida dele Quando a vida dele Vai piorar ainda mais E se ele vai escolher Esse caminho A vida dele mesmo Vai piorar Mas ele tem outro caminho De escolher É de ser positivo De olhar as coisas boas Que ele tem na vida E de ser positivo E de falar Palavras positivas Isso que vai criar Uma nova realidade Uma nova coisa Que ele nem imaginava Onde a gente está vendo isso A gente sabe Que o Hashem Quando ele criou O mundo Como ele criou Esse mundo Criou com palavras Nesse mundo O segredo É de acreditar E de falar Coisas positivas Falar E fazer Coisas positivas Isso que cria Uma nova coisa Uma nova realidade Positiva E também No outro caminho Quando uma pessoa Fala coisas negativas Cria coisas negativas Moshe Rabenu Quando ele está vendo Que alguém Está falando Uma coisa dessa Tinha um pouco medo Talvez todo mundo Está sabendo Não é que ele Tinha certeza Ele falou Talvez Mas tirou Da palavra Da boca dele Tirou palavras negativas Que todo mundo Está sabendo disso Qual é a consequência? Todo mundo Acabou Sabendo É isso A consequência De palavras Que a gente Tira da nossa boca Por isso Depois disso Para ouvir Precisava Fugir de Midian Mas tem um Concerto Moshe Rabenu Está concertando isso Mais tarde Moshe Rabenu Está fugindo Para Midian Está casando Com uma filha Do Itro A Tzipora Depois A Shem Fala com ele No arbusto E aí Ele Aceita De ir Para o Egito Falar com o Paró Para tirar o povo E sair do Egito Mas ainda Ele precisa Esperar Até que a Shem Vai falar Para ele Que ele pode Voltar para o Egito Porque agora Tem um período De vida E aí Moshe Rabenu Ele vai Para o sogro dele E o Itro Fala Por favor Você me deixa Eu vou voltar Para ver Meus irmãos Que estão lá No Egito E aí Itro Fala Pode ir Lechle Shalom Pode ir Passou Que depois A Shem Fala Para Moshe Rabenu Pode voltar Para o Egito E isso é incrível Precisava Esses dois Pesukim Precisava Inverter Primeiro O passou Que precisava Ser Que a Shem Fala Para Moshe Voltar Para o Egito Que já morreram Todas as pessoas Que querem te matar E depois Vai pedir Permissão Certo Respeito A seu sogro Dava para entender Mas aqui está escrito Que primeiro Ele pediu Permissão A resposta é O que fez Que Moshe Rabenu Vai poder Voltar Para o Egito Para salvar O povo de Israel O que levou Para isso O próprio Moshe Que acreditou Que chegou A hora Para voltar Para voltar Para o Egito O que ele fez Ele vai Para o sogro Dele Ele fala Eu quero Uma permissão Para voltar Ele já acredita Que a nova Realidade Chegou Ele acredita Ele fala Ele cria Uma nova Uma nova realidade Por que Por que Porque Moshe Rabenu Você Você está Perguntando Então vai Passuk 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 Incrível A gente sabe Que sempre Quando estava Indo Para Para Passuk Tinha Moche Tinha Aaron Então qual era Missão De Moshe Qual era Missão De Aaron O Passuk Esse Parágrafo 7 Passuk 2 Você diz, você fala o que Jesus disse em Moshé, você que vai falar, em qualquer lugar que você quer, tudo que o que é ordenado. E Aron disse ele, ele disse a irmão, vai falar para a sua mãe. Você não escreveu que Moshé vai falar para Aron, você escreveu que Moshé vai falar. Você vai entender ele? Não, você não entendeu ele. quem falava de fato comparou? Aaron, então para que Moshe Rabbeinu está falando? Qual é a missão dele? a missão dele é de falar as palavras shalach etamiv eavduni, manda impor ao meu povo e ele vai servir Hashem ele vai tirar as palavras da redenção da boca dele ele vai criar uma nova realidade, qual a realidade que vai ser criada? uma realidade que agora o povo de Israel vai sair do Egito, como? vai começar com as palavras isso é incrível quando a gente fala sobre redenção a gente sabe que tem quatro etapas de redenção ve'otseti, ve'itzalti ve'galti, ve'elakarti ve'otseti, eu vou tirar da escravidão dura, ve'itzalti eu vou salvar da escravidão ve'galti, vai ter a redenção para sair do Egito, ve'elakarti Hashem vai pegar o povo de Israel como um povo e vai dar a Torah para eles então quatro etapas essas quatro etapas não está escrito depois que saíram do Egito está escrito antes e isso nos sábios falam se chama Arba'ale-shonot de Geula quatro linguagens de redenção para que falar quatro linguagens? quatro etapas? por que você fala em linguagem? porque a Geula começa com nossa boca quando a gente fala positivo fala de Geula vai acontecer a Geula é isso que a gente aprende que esse quatro que a gente está tomando quatro copos de vinho por causa de quatro linguagens porque isso que leva a Geula mas alguém vai falar mas não estou acreditando cem por cento como eu vou falar de Geula eu quero ser sincero comigo mas não estou acreditando falar da vida tira da boca de você coisas boas tira coisas positivas você vai acabar acreditando não começa acreditando começa com a sua boca tira da sua boca você vai acabar acreditando é isso mesmo o dia de Lela Seder que o dia que a gente comemora a saída do Egito a gente precisa tirar da nossa boca três palavras pesach matzah maror três mitzvot pesach o sacrifício de pesach matzah de comer matzah maror de comer maror mas gente o mais importante é de comer por que falar porque sem a fala não começa nada já precisa tirar da nossa boca coisas positivas toda essa escravidão começou quando você falou coisas negativas sobre os irmãos e aí eles ganharam parô gente palavra parô exatamente as letras de pera boca ruim é isso é isso o castigo por causa que Yussef tirou da boca dele coisas ruins sobre os irmãos e dia de Pesach já fecha o ciclo falando coisas positivas é isso é isso que a gente pode aprender quando tem situação difícil parece que está tudo fechado vamos tirar da nossa boca coisas positivas coisas que a gente acredita na Geula acredita na saída quando a gente acredita quando a gente acredita a gente tira da nossa boca coisas positivas verdade acontece a saída e acontece a redenção Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom